Abertura Abertura Sete a área da Lujo, se não comparecer na área de concentração em um minuto será necessitado para o W.O. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Sete a área da Lujo. Sete a área da Lujo. Sete a área da Lujo. Se não comparecer na área da Lujo, se não comparecer na área da Lujo. Obrigado.